E aí galera aqui esta batando A gente esta com esse rio E aí Thiago Estão nos fazendo aqui E aí o que a gente faz é fazer aqui E aí Thiago E aí Thiago E aí Thiago E aí Thiago Outro porinho aqui de fechado Isso não será problema Para o príncipe palhaço do Grille É Eu só não gostei da voz da Lerfina Que ficou muito forçada Olha lá Ah não era a bicha lá Puta É eu pensei que era Essa boca lá Sei lá, pra vergonha Eu sabia a voz da Lerfina muito Muito, muito, muito forçada É, não Ela é muito forçada Mas não parece que força Pois Tá, alguém vai ter que puxar ali Vai ter que ser tu Tá, eu vou Eu vou estar Lerfina então aí Vai, você Vai A piada virou contra piadista É Então, vai Vai, eu digo, vai Fica segurando esse negócio Olha o Lerfina Vai Seja Vai Vamos voltar para a nossa carreira Vai Inimigos, venha ali! Tudo isso é pra mim! Estou tão emocionado! Aham! Não, pra dizer bem, eu tenho um poder Eu tenho um chato de pegar como eu sou o dia todo pegando o poder Mas, calma, são rápidos Eu peguei Só no poder Novo Nossa! O poder da era venenosa Não, é o poder da era venenosa Não, eu já tenho um capaço E eu quero um espírito que eu não acredito Que eles fazem Olha essa voz Ele é muito focado Parece que ela está forçando os olhos Não, o Coringa está normal O Coringa talvez Ele possa passar Olha, olha, se liga Coloca Coloca Kunla Se liga Se liga Eu acho que funciona ogla Ao fim Nossa É, não, alguns tem, né? Não, eu digo alguns tem no... Como é que é? No modo livre. Tem. Não, eu digo assim. Tem alguns personagens no que tu mostra no modo livre que eles tem poder de voo. Tipo, o cachorro voador. Tipo, o gato voador, sabe? Eu vou junto. Ó, é só ficar pequeno, ó. Ó. Lumba, Lumba! Ah, não foi, não foi. Ele não vai fazer aquela tchau, ele vai fazer o cavo. Nossa, olha que porta... É, demora pra abrir essa porta, né? Olha, alguém devia deixar esse lugar mais apresentável. Não! É, mas por outro lado, pelo menos... Ó, se liga. Ó, essa parte que eu falei que eu não consegui fazer. Tá, a planta vai lá, tá? Cresce de boa. Tá, aí eu tenho que... Ó, tá, eu vou. Ó, e eu... Ó, eu tenho que deixar... Eu tenho que deixar ela nessa posição. Mas se eu deixar ela assim, ela fica assim. Então tá aqui. E aí, você tem que deixar ela aí. Então tá aqui. Peraí e aí. Peraí e aí, gente. Peraí e aí, gente. Peraí e aí. Peraí e aí. Peraí e aí. Peraí e aí. E aí E aí Mas de vez Eu estou aia Pocas 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que tu fez Michelle no que ela pode, ó. O que é que tu fez a voz? O que é que tu fez? Não tenho medo do que tu fez pra falar com o meu. O que é que tu fez? Aham! Destruiu o negócio! Aham! 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 Só vejo um cara e um cara meio rio. Que beijo mais assassinato, sabe? Vejo o assassino! É, beijo no Mario Kart! Nossa, o meu personagem fica de fora, né? Adeus, meu personagem! Olha aqui eu, velho! Por que eu tenho que ficar aqui? É isso aí! Eu não vou fazer nada aqui. Ah, pelo menos eu montei aqui amanhã. Aham! Oh meu Deus! Aham! Aham! Oh meu Deus! Aham! Aham! Nossa, o que é esse? Nossa, o que é isso? Espera aí. Eu tô achando que a gente acabou de um coleguinha rival. Calma, pois ela se brigou, né? Vamos dar uma boa lição nesses apelões. Tá perfeito, hein? Tá prontinho. Agora a gente só tem que ligar essa geringosa pra ela voltar a andar. Você tem poderes elétricos, né, ô tagarel? Mas é isso, eu desisti. Sim. Ah tá, eu só tô. Vocês tão fazendo o quê? Ah, eu não tenho. Não, não quero. É, vocês tão fazendo o quê? Eu não tenho lugar um aquele que ficou com ele. De grande verdade, né? Cara, deu certo! Travamos nós pro misto nesse... Não... Galera, se você gosta desse conteúdo, já deixa lá, se inscreve no canal, tá ligado? Bem, bem, bem... Nossa, tem uma armônia! Nossa, teve um caminhão! Prontinho! Vê se não arranha, hein? O que é isso? Nossa, que mulher feia! Eles estão a caminho daqui nesse momento. Poupe-nos de sua covardia, vovô bondade! Ó, então tá, conseguimos concluir mais umas coisas, né? É, pelo menos, graças a Deus. Não achamos, não conseguimos e... não conseguimos! Dois! Dois! Tá, aqui não encontramos ninguém, tá ligado? Eba! Pulei, tô nem aí pra essa história que a gente quer jogar. Ah, foi tão ruim, eu também queria pra pular. Vamos lá! Aham, então... Eu acho que, tipo, é bem legal esse jogo. Ah, não sei, eu não sei, eu não sei... Não sei... É porque eu não estou fazendo TV, eu só não quero atrapalhar vocês. Não, não é... Não, daqui a pouquinho a gente joga contigo, relaxa. Não, é que eu estou vendo tiktokas. Ah, assim, depois que a gente joga tiktok, né? Se eu quiser jogar, eu vou jogar até. É, eu não vou botar. Não, 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 eu só vou botar. É, deixa eu botar. É, eu só vou botar. Vai. Ó... Tá carregando até agora, né? Não sei porquê, mas tá... Ó, ganhei o Aquaman! Nossa, que Aquaman é um boy, né? Aquaboy, né, Thiago? Nossa, eu vou escolher o meu personagem que eu quero ser o Ravina. Não, eu quero ser o Mutano. Eu adoro o Mutano, velho. Muito bem, perdedores. Vamos fazer isso direito. O Mutano não é massa. Ah, o que é isso aqui? Dessas coisas eu entendo bem. Ah, acho que eu não consigo usar isso. Muito bem. Ó o Batman que foi o Pacão. Tem uns Batman que foi o Pacão, Alfa de que foi o Pacão. O Pacão. É, é que o que a gente quer fazer um preciso, né? Mas é bem mais ou menos. Vamos lá. Ahn... Olha o Malcolm Mowlander. A gente pode jogar essa fase com isso? Ou é só agora? É só agora então Batgirl Kid Flash Anel energético Quer comprar quem? Reis dos mares Tazão Cholovar Líder, quer comprar quem? Não faço quem quer comprar Kid Flash, fail Lanterna verde do setor 2814 Em que posso ajudar? Vamos lá Então vamos comprar quem? Quem? Eu vou comprar dos mais baratos Até os mais caros Não, eu já tenho que comprar mais bonito Ah, eu vou comprar o Kid Flash lá Nossa Gostei Finalmente Uma chance de transformar o mundo em um lugar melhor para todos É uma ideia de moral isso aqui com a roupa do Flash Lembrem-se de crença Os formulários Ídata Amor Tão paz é um filho Esse é o retorno da beleza Brilhante Eletrizante É da cor do circuito Aham 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aham Vamo aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê você? Ah, eu destruí o negócio Também, eu também atravessa ali, ó Pronto Nossa, uma bola giratória Sabia que foi eu que prenderam um charada? Sabia que foi eu que prenderam um charada na tela do Harley Quinn nessa bola giratória E destruir a bola giratória Sistema pronto para a barriga É, num troço de hamster, eles foram armados de uma energia pra toda a sala Porque o charada, ele queria construir uma máquina Aí, né, ele aprisionou todo mundo Aí elas conseguem eu sair da máquina E prenderam um charada nessa máquina Não, e me diz uma coisa Fala sério, Perry Como é que eu vou verar esse jogo? Tá muito perto ou tá muito longe? Tem certeza que tá certo falar assim com o Sr. White Luz? Falou isso, tipo, desde 2020, tá ligado? Quem foi que te trouxe o presente de Natal quando você esqueceu de comprar? O Superman E não esqueçam de todas as vezes que subordias duas definir a senha do seu e-mail Lua sorte lá embaixo Ó, eu tô na fase com o Batman, tá ficando muito ruim Ah, eu tô perto do final já Ah, eu tô perto do final já Então eu acho que um pouco assim Ah Falta, tipo, umas duas, três faces Ah, sim! Tá, então vamos fazer assim, quando será? Esse lugar será uma excelente fase de operações pras minhas fúrias femininas Ha, 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 ha Nossa, eu lembro que eu tô jogando Então eu tô muito perto do final Fui muito perto do final Mas não se eu puder impedir Mano, olha a Mulher Maravilha, eu quero ela, mano Tudo bem, acho que é 1.70 não voar muito rápido, tá? Nem todo mundo aqui tem superpoderes É? Olha a Mulher Maravilha! Cara, eu não sabia que a Mulher Maravilha é boa Poxa, é claro que a Mulher Maravilha é boa A Mulher Maravilha é boa Nossa Morre Nossa Se eu tivesse uma Nossa, é que não é Capitão América É Nossa, eu não gosto Eu tô chegando no meu baú Você é doido Eu nunca mais afaro Onde é que você tá te amando? Nossa, viranho Nossa, eu tô com a Mulher Maravilha Nossa, eu tô com a Mulher Maravilha O que dá pra jogar online é o Leg War É, aí a gente pode jogar nós 3, né? Mas tirando isso não dá Galera! Thiago, vem aqui, ó E clica nesse botão Eu tô com a Mulher Maravilha Ah, eu não vou atar Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Então, o que? Então, o que? O que que eu faço? O que? Pode me demitir do Tinder O que? Thiago, então passa aqui pra Lerquina Na moral Na moral, um herãozinho Passa pra Lerquina Por que? Por causa que um Tim É Caraca É, Thiago Já passa pra Lerquina Traz a Lerquina pra Lerquina Que que é esse? É o pistoleiro? Ai, o Chiborg Nossa, o pistoleiro voa Nossa, o pistoleiro voa Nossa, o pistoleiro voa 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 Na escola de vocês Também vai ter carnaval Vai ter o que? Na escola de vocês Vai ter carnaval Ah, não sei Eu também vou Eu vou Vai ter carnaval, mas É É, eu vou ficar sem aula Não Eu sou muito puro Concordo É 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 Tem uma coisa aqui que eles odeiam. Eu já falei uma regra, né? Eu já falei a regra. Não pode falar palavreado do mesmo. Eu acho que eles odeiam ter cola também. Oi, Harley Quinn. Talvez essa catapulta possa ajudar a romper as defesas. Não sei. Eu tenho um brinquedo desses em casa. Mesmo? Pra que você usa isso? A mulher na minha vida é bem inútil, sabe? Ela tá boa. Que isso? Ela... não, eu não sou ela. Eu não sei mentiramente. Tá, ela tem uma estadia muito arrolosa. É bem mais rabo. Ah, nesse jogo de level ela é inútil. Quem... quem já? Não, nem um laço eu tenho. Mas essa mulher maravilha aqui não tem laço. Só agora, né? Ela tirou um laço bem lá do Fiofó, né? Porque eu não tinha isso. O... o... Tia... o... Mas que ninguém quer se tapar. Eu não sei ouvir. Mas eu não falei pra Abrão. Se falou para ela, você falou... Isso não foi lá muito bonito. É, mas o que importa é o resultado. Olha, nós que a gente tem uma cara. Suponho que às vezes valha pergunçar uma abordagem não convencional. O... 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 Isso aí. Agora vamos acertar as contas. Não, eu estou aqui em cima. Fiquem de guarda. Tua mulher maravilha, velho. Tua mulher maravilha, velho. Ah, não. Ah, tia é muito bom. Eu vou sair do jogo. Oh, tia, outro mal... Oh, tia, faz aí o que tá do mundo. Tia, faz o que tá do mundo. Olha lá, Harley Quinn. Saia do vídeo, eu tenho uma piada É assim Por que galinha jogou sua rua pra chegar do outro lado? Ratoque Quem é? É a vaca que me enterrou Você veio para a nossa festinha, não é? Ora então com as lindas Mentira, cara, brincando É o corte então, pronto Ah, é o corte? Bom, eu vou matar esse cara Mano, eu sou a Mulher Maravilha Nada pode me deter Ah, ela parou de voar, a Mulher Maravilha Perdeu o poder dela Então Dragou, quebrou Cadê o Willy Wonka? Cadê o Willy Wonka? Morra no rebaixado Ah, mas por que isso está succedendo? Cadê ela no rebaixado dele? Vai, mate ele Ai Vai Tá muito minhada Matei Aham Galera, vovó, eu matei Oi, mãe do Renan Ai, mãe do Renan Que desumilde Oh, mãe do Renan Que desumilde Eu sou o maior brode da sua filha Oh, mãe do Renan Oh, mãe do Renan Eu sou o maior brode da sua filha Eu sou o maior brode da sua filha O maior gente que voa O que é isso? Isso, agora a mãe do Renan é contra a pai do... Contra... Não, o vô do Renan é contra a vó do Renan Vai Podem se despedir agora Vocês vão me pagar por essa insolência Agora fiquem você Vai, vai, me arda Três passam Véia Tipão Zé Tipão Zé estragado Eu dei uma espadalha no mundo dessa mulher Mas não importa Eu dei uma espadada nela Mesmo assim Eu também não Ó, eu dei uma espadada nela Me matou, mas eu dei uma baita espadada Nesse dela Tá sem rim, não vai cagar, né? Como estão fazendo isso? Eu roubo, eu sou roubo Não, miau roubador de fotos Ah, como se eu fosse me juntar a vocês É ainda mais que digo o que eu pensava O Exterminador do Futuro Eu tenho ele Eu quero ser o Batman Atrás dele Se mostrarmos ao Exterminador o perigo Que Darkseid representa pro mundo Vou matar o Coringa Talvez ele comeza a voz ao Boa nos ajudar Não sei não, Batman Tipo, você acha que um cara chamado Exterminador Parece alguém que ouviria a voz da Razão? Essa voz aí Do, que eu acho que é o Defeche que tá falando O cara é o Exterminador Essa voz de Defeche não tá melhor pra mim Olha, ele tem um robô Que legal Olha, uma fenda Fenda portátil A gente tá rico Valeu aí, Thiago A gente tá rico Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou Batman Ele plana Ele não voa Muito loot Um tipo o povo Nove de dez Dez de dez Oito de dez Dez de dez Eu sou o Batman Eu sou o Batman Alguém tá correndo na direção da encrenca E dessa vez Não sou eu Batman 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 Não, Coringa Eu vou ser o Exterminador futuro Vocês ainda estão aqui Gostam tanto assim De perder tempo Ele é vilão Acho que o Exterminador Tá brincando com a gente Fiquem espertos Você entendeu Com certeza Esse lugar tá lotado De armadilhas também Por que o Coringa tá ajudando Os heróis Isso é bem estranho Não é? Bem que podia vir um Coringa Não tivesse vindo Não Bem que podia vir um Coringa Tipo Não aquele Coringa Queixote Podia vir esse Coringa Tipo do Lego Aí O pássaro De um Coringa Ah não, né? O Coringa da DC DC Ah mas podia ser um Pass Do Coringa da Levina E do Captain Maravilha Do Batman Seu par Não, não, não Podia ter um Pass Eu não gosto de colocar um tipo de loja ao invés de fazer um passe com um arrozinho. Não, não é o passe do Superman. Morre o Coimbra. Espera aí. Mute tu, né? Parei, viu? Tchau, Coringa. Coringa fica atacado. Que bocheio feio, né? Com esses caras, nada é o que parece, né? Sim. O flash pode passar daí. E demorei muito tempo pra entender isso. Vamos achar um jeito de consertar a ponte. Socorro! Buguei. O que é? Eu vou dar para mim que eu mate. O Batman bugou. Vamos lá com o Batman. O Batman nasceu ali de novo. Então, o Batman deu uma bugada. E eu... A gente vai precisar do Batman nessa fase? Boca! A gente vai precisar do Batman nessa fase? Ah, o Batman bugou. Só pra te avisar. Que bom que a gente matou a avó do Renan finalmente. Agora a avó do Renan virou nossa amiga, né? Não, ela ainda vai continuar raivosa. Pô, mas eu sou a maior brode da filha dela, velho. A avó do Renan. Tudo bem. Agora deve estar seguro ao atravessar. Mas tenha cuidado. Vamos aprestar a mansão Wayne. Tem que先 no batalon�로 Musid-Catapia mas não há? Isso. Entendi. Que ficou! Que gires de120. Então uma vez por chat com as pessoas. E Greek eu tive que vamos aprestar. Certo. Tchau trocada toda aqui. EU te vejo mais a tela O 미Z99. Não dá Tem que sair do nível É o único momento É assim, quando um personagem buga Sempre tem que sair do nível É pra toda vida isso Tá, sempre Eu falo pra todo mundo Quando um personagem buga É pra toda vida Ele bugou o real Tá, então tipo Não consegue mais Desbugar se você não sai do nível Olha o Coringa, ele que nem me tinha coisa Com um bazão Qual é a diferença Do Batman e do Coringa Quem que é inteligente? Quem que é retardado? Não Olha que metrópole Toda iluminada Toda lindona Ah, de novo Vai Vai ter que fazer toda a fase da Mulher Maravilha Mulher Maravilha, de novo Em F&F Fala sério, Perry Aquela filmagem era pura baboseira Você sabe disso Tem certeza que tá certo Não entora o microfone A vida da justiça é que são os mocinhos Quem foi que te trouxe o presente de Natal Quando você esqueceu de comprar? O Superman E não esqueçam de todas as vezes E se inscreve no microfone Mais uma vez Eu saio desse chato aí Boa sorte lá embaixo Entendido É o Batman O copiloto Me devolve isso Agora senta ali Meu Deus, Batman Nunca gostei de você Sabia? Batman Eu não gosto de você Porque eu prefiro Robin Essa é a última fase, né, Thiago Mas não se eu puder impedir Não, essa é a última fase Depois de pensar aquela do determinador Como é que eu tiro a toda a vida? Então tá galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Fui Valeu